O humorista, cantor, compositor e dublador Ari Toledo faleceu neste sábado, dia 12 de outubro de 2024, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, aos 87 anos, vítima de pneumonia. A notícia foi divulgada no Instagram dele por sua família. É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Ari Cristone de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos sua falta, mestre, diz a nota divulgada pela família. Ari nasceu no dia 22 de agosto de 1937, na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo. Casou apenas uma vez, com a atriz, diretora de teatro, crítica musical, jurada e ex-vedete Marley Marley.